Esta mania de ver na casa do sogro Dorme cedo Depois de uma pessoa nunca ter razão As panelas querem controlar Saí voada, agora tô mora bem Nessa casa eu já não vou te manger Na tua casa eu já não piso É melhor me esquecer, mamã Estou cansado de sofrer, mamã Lá tem sogro que me manda E a sogra que comanda Já controla a casa toda Só falta controlar a varanda Lá tem sogro que me manda E a sogra que comanda Já controla a casa toda Só falta controlar a varanda Dorme cedo Dorme cedo Dorme cedo Fica sozinho aqui sem ninguém Dorme cedo Dorme cedo Dorme cedo Fica sozinho assim, tá assim, vem Você na casa do teu pai Tava se sentindo tipo A última bolacha do pacote Agora que eu quero voltar Com nada com não sei quem Você vai ali com o teu azar Você carrega com o teu azar, visto? Esse bebê que tá parecido com o vizinho Torme cedo Tô mora bem, tô mora bem, tô mora bem, de caso se eu aqui sei ninguém, tô mora bem, tô mora bem, tô mora bem, tô mora bem, de caso se eu acertar a cidade. Tô mora bem, 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 tô mor Não mora bem, não mora bem, não mora bem, fica sozinho aqui sem ninguém Não mora bem, não mora bem, não mora bem, fica sozinho assim, tá assim bem Foi numa cesta que começou, aquela da mamãe feitiçou, aquele olhar dela é lindo, a bela dela atuou lindo Não sei, não tens pegação, marcaste o meu coração Marcaste o meu coração Ela é bonita, gostosa, formosa, cheosa, pregosa Já não fica maluco Ela é bonita, gostosa, formosa, cheosa, pregosa Já não fica maluco Então a dança começou, a tarraxinha já entrou E quem diga já tá gostar, a cama também tá cuidar Então a dança começou, a tarraxinha já entrou E quem diga já tá gostar, a cama também tá cuidar Perguntei o nome, ela falou Perguntei o nome, ela falou Onde é que mora, ela falou Ela falou Perguntei o nome, ela falou Perguntei o nome, ela falou Onde é que mora, ela falou Ela falou Perguntei o nome, ela falou A tua vida, a tua vida A minha vida, é tua vida A tua vida, é minha vida Outra marca a mais Fielder Essa já é gol no Gepro Agora é só assim, agora eu faço Um estilo que eu sou meu Muitos querem seguir, então Mas tava furando o pneu no caminho Lédio 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 A minha vida, é tua vida A tua vida, é minha vida A minha vida, é tua vida A tua vida, é minha vida Você que não vai na casa de alguém Encontra já uma tia a falar bem alto Mas não é dono do comigo Você não se mete, mano Ele é que tá pagado a torra Tu também tá gritando mais que todo Até o dono do comigo também tá pousado Puta maca, mãe Miúda, pequena, te amo, te quero Baixinha, bonita, te quero, te amo Miúda, pequena, te amo, te quero Esse bolo A minha vida, é tua vida A tua vida, é minha vida A minha vida, é tua vida A tua vida, é minha vida Puta maca, mãe É tua vida Esse bolo É minha vida Sai, 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 sai